A gente já está há 30 dias, vamos colocar assim, estamos chegando no finalzinho do mês de outubro, a gente começa a entrar em mais um pedaço super importante dentro do âmbito da Black Friday. Como é que vocês quebraram esses últimos 30 dias ali? Outro importante que você tocou é a questão da antecipação das vendas. Todo marketplace, todo canal tem meta para bater todos os anos, todos os meses, quer dizer, então o pessoal não espera a Black Friday do resultado. Então é importante você acelerar a participação em campanhas dentro dos marketplaces, isso vai auxiliar o seu ranqueamento de novo para a Black Friday e ficar atento às oportunidades que os canais dão em questão de campanhas. Tivemos há pouco tempo aniversário de americanas, descontar-se de mercado livre e afins, e até tem uma relação com o que você comentou, de às vezes o ads em um canal dá uma desacelerada, etc. Isso pode ser reflexo de uma ação que outros canais estão investindo. Então é um ótimo momento para se manter firme nas campanhas, lembrando de não queimar o estoque que você prevê ali para a Black, ou nesse foco de ganhar arrancamento, cuidar também para não trabalhar com algum preço inferior, como a gente acabou de falar. É um momento também para você reforçar a identidade visual da Black Friday nas suas redes sociais. Então como você trouxe, você vem ali há uns 60 dias disparando flyer, fazendo as campanhas no Instagram, no Face, etc. 30 dias antes é legal já ter uma identidade visual diferente, para trazer mais awareness, o cliente relembrar da sua presença durante a Black. E aí, 30 dias, a tua Black basicamente já está definida. É importante ele confirmar a questão do estoque mesmo, se já está tudo dentro de casa, se tem alguma coisa que precisa priorizar ainda com o fornecedor. Aí é reta final já para você entrar na Black Friday. Até porque a gente vai chegar em um ponto agora super interessante. Diferente do ano passado, o Mercado Livre, por exemplo, já anunciou que vai fechar o Fulfillment mais cedo. O ano passado, o Melly deixou de fechar para recebimento de mercadoria, que é o Fulfill, ele tem uma super importância na saída disso. Então a gente tem o Fulfillment da B2W crescendo bastante comparado ao ano passado. A gente tem o Fulfillment da Amazon mesmo, o modelo FBA tradicional, com o que eles chamam de Classic, que é o modelo onde eles armazenam também crescendo. Então a gente começa a ter que realmente estar muito preparado dentro desses últimos 30 dias, porque a gente já está falando de reafirmar uma posição que você já tinha, continuar cuidando da reputação. A gente atendeu uma grande, cara, não vou falar o nome, mas uma grande empresa também, os caras vendendo muito, mais de 300 mil reais por dia. Um planejamento de Black para fazer dentro da Black. Isso já acordado com o Mercado Livre e tudo mais. Para fazer 12 milhões do início, de terça-feira até a Cyber Monday, era o projeto, era fazer 12 milhões de reais ali dentro. O que aconteceu dia 8 de novembro, isso foi em 2019, dia 8 de novembro eles perderam a reputação e caíram para o Amarelo, lá no Mercado Livre. Todo o plano de Black Friday foi para o espaço, porque eles não conseguiriam recuperar a reputação e continuar acelerado até a Black Friday. Só para mostrar que o grande também tem que cuidar, né? O pequeno tem que cuidar mais ainda, mas o grande também tem que cuidar nesse aspecto. Então, temos que continuar cuidando da reputação, que era para ser uma Black sensacional e foi uma Black porcaria, porque foi muito ruim, era uma Black com expectativa altíssima. E ela acabou. E aí a gente começa a falar de reposição, né, Vini? Como é que você vê esse movimento, né? O estar preparado com o estoque nesse momento, né? Porque tem gente que acha que vai ligar para o fornecedor no meio da Black, que o cara vai falar, ué, peraí, estou descendo um caminhão aí, amigão, e tal. E não é assim, não é meio assim, né, cara? E só fazendo um adendo ao que você trouxe da questão da reputação, isso tudo tem custo, né? Você tem um ótimo serviço de pós-vendas, uma ótima logística, etc. E é importante, na análise dos custos, você pensar no custo de oportunidade também. Então, sim, eu não sei o que aconteceu com esse cliente que perdeu a reputação, mas se você se encontrar numa situação de, cara, pô, eu vou ter que investir às vezes 2, 3, 5 mil, depende da escala, para segurar a minha reputação, e aí você analisa se esse investimento vale ou não a pena, cara, com certeza vale a pena, porque você recupera isso na Black. É realmente dar o sangue nesse momento prévio, porque isso pode acabar custando a Black. Então, pensar sempre também na questão do custo de oportunidade. Em outro ponto que você trouxe sobre o Fulfillment, é importante destacar também que alguns canais começam a pausar a publicação de novos anúncios. Então, se você ainda tem portfólio a ser cadastrado, é importante fazer isso com antecedência também, pelos pontos que nós trouxemos de ranqueamento, etc. E não se apressar nessa etapa, e às vezes subir uma ficha cadastral um pouco mais resumida, um título mais enxuto. Então, investir mesmo bastante tempo nisso, trabalhar bastante com inclusão de vídeos também, nos anúncios, que é algo que ajuda bastante na conversão. Então, não só o Fulfillment dos canais pagam de receber estoque, mas os próprios Marketplace dão uma engargalada ali na subida de novos anúncios. É interessante fazer isso também com bastante antecedência. E sobre estoque, da mesma maneira que o lojista quer o ranqueamento de última hora, todo mundo quer mercadoria de última hora. Então, realmente precisa estar já com o armazém pronto. Até no Olist, algo que nós temos investido bastante nesse ano são em serviços financeiros, para dar fôlego para os nossos parceiros. Então, hoje nós temos empréstimo financeiro com valores bem atrativos. Realmente, para você poder, às vezes, estar com um fluxo de caixa um pouco mais curto, faz esse empréstimo junto ao Olist. E antecipação financeira também. Então, para lojistas que já têm um histórico de vendas conosco, eles podem antecipar o repasse previsto. Nós temos repasses em duas janelas no mês. Então, são dois incentivos que nós damos para que os lojistas possam se preparar com antecedência em relação ao estoque. E aí, aqui, mais uma pegadinha do estoque para a galera. Tem segmentos que a Black Friday... Você tem que conhecer muito bem a curva do que a gente chama de curva de sazonalidade do seu negócio. Tem segmentos que a Black Friday não é melhor do que dezembro. Então, isso é importante. Falando principalmente de fulfillment, de reposição, tem gente que vai lá e estoura. Brinquedo é um exemplo desse, tá, gente? Eu costumo dizer que o Papai Noel é o cara mais rico do mundo. Então, a melhor data de brinquedo é o Natal. O dia das crianças começa a aquecer. A Black Friday é muito boa como data ali ainda. Só que a melhor época do ano, com um crescimento maior do que 20% com relação à Black, assim, do mês para o outro, cresce muito. Já vem acelerando, né? É dezembro. Então, quando eu olho para a reposição do estoque, quando eu olho para o que eu vou ofertar, quando eu olho para o quanto eu vou ser agressivo em determinados itens na Black, eu posso acabar eliminando o meu estoque de brinquedo na Black Friday inteira. E o melhor mês do ano, que é onde eu pego o Papai Noel passando ali para fazer compras, eu não tenho estoque. Então, é muito importante dentro do teu planejamento você também entender isso. Mas a Black pode vir para terminar de posicionar uma oferta tua que você vai acelerar para caramba em dezembro. Pode? Lógico, né? Porque o que o Marketplace mais gosta é de maior quantidade vendida no menor espaço de tempo. Isso daí sobrepõe qualquer coisa, menos a reputação, né? Mas sobrepõe qualquer outra coisa, qualquer outra mágica aí, qualquer outra estratégia. Então, isso é muito importante. Mas tomar esse cuidado, né? Até eu tenho falado com os brinquedeiros, a gente tem aqui, Vini, bastante clientes de brinquedo também, né? É um segmento que a gente conhece bastante e atua também. Falando de Fulfillment ainda, do Melly, né? Falando de Mercado de Fulfillment, que é o maior Fulfillment que a gente tem hoje. Quando a gente olha para um cenário que eles devem fechar ali por volta do final da primeira semana, os primeiros 10 dias, fechar o segmento de mercadorias, os brinquedeiros vão ter que ter 40, 45 dias de estoque, pelo menos, para surfar essa onda até dia 18 de dezembro, com a entrega no dia seguinte até dia 20 de dezembro, 21 de dezembro, a gente acredita que ainda vai ter muita venda. Por quê? Porque o Fulfillment volta a receber carga depois da primeira semana de dezembro, normalmente. E aí você já perdeu uma semana no melhor mês do teu segmento. Então analisa a curva de sazonalidade no teu negócio, analisa esse desempenho para construir a tua estratégia, porque ela é muito importante, ela tem parinhada com essa tua sequência dentro do negócio, tá? Então isso é bem importante. Acho que vocês têm muito isso, né, Vini? De ver ali os casos que o novembro do cara foi bom, mas aí ele chega a dezembro e ele explode, né? Sim, exatamente. Isso é algo que a gente fala bastante com os nossos parceiros, de não pensar só sempre no mês vigente, né? Nesse caso ali, pensar só na Black, mas ver o pós disso também. Inclusive, falando de janeiro, fevereiro, muitos parceiros, a gente já puxa essa antecipação. E, além da questão do estoque, é importante reforçar também que a Black não acaba na sexta ou na Cyber Monday, né? Aí dezembro também é aquele agito para fazer todas as entregas. É natural que existam mais cancelamentos, às vezes por arrependimento, né? A gente sabe que na Black tem muita compra feita por... No impulso ali. Por impulso, exato. Então, às vezes, tem muitas vendas por impulso. Você vai ter que estar pronto com isso, vai ter que pensar em embalagem extra, esse tipo de coisa. Então é legal olhar para dezembro também como um mês agitado, para aquecer o teu mês, né? As vendas não pararem. E você ainda dá conta aí do pós que vem junto com a Black. Desculpa interromper aqui, né? Mas o vídeo ainda não acabou. Você quer realizar uma Black Friday realmente extraordinária com resultados que você traçou e que você vai atingir e vai buscar? Eu tenho uma novidade para você. No dia 20, 21 e 22 de outubro, a gente vai estar junto numa imersão Black Friday da Universidade Marketplace. Eu e o meu time vão te mostrar o caminho, o plano correto para você acelerar na sua Black Friday. Você vai construir com a gente o seu plano nessa imersão de três dias que está animal. Então eu espero você aí vem porque as vagas são limitadas. Bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.